Você vai quebrar junto com o Brasil. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar internacionalmente de acordo com algumas características da sua vida. Por exemplo, tirar uma segunda cidadania, ter um outro passaporte, você conseguir outras residências por domicílio, pode ser um plano B, plano C, você trocar a sua residência fiscal para outro país para pagar menos impostos, você abrir uma empresa no exterior, patrimonial ou operacional, abrir contas bancárias no exterior, você investir em imóveis no exterior ou no mercado financeiro no exterior e por aí vai. Se você não conhece a teoria das bandeiras, deixa eu sugerir uma coisa para você. Todos os links, tudo que a gente fala, tem os links na descrição, no primeiro comentário fixado. Vem aqui no site teoriadasbandeiras.com.br barra ebook e coloque o seu nome e o seu e-mail correto, porque o link vai para o e-mail, demora uns 15 minutos mais ou menos, e baixe o e-book gratuito, totalmente gratuito, sobre a teoria das bandeiras para você entender melhor o que é essa teoria. Se você quiser falar comigo para eu analisar o seu caso específico, para eu ajudar você a criar um plano B ou ajudar você a tirar uma outra residência, ajudar você a economizar com impostos e por aí vai, comprar um imóvel no exterior, abrir uma empresa no exterior, abrir conta bancária no exterior, quiser falar comigo direto, consulta internacional brasileiro sem fronteiras, você vem aqui embaixo e escolhe 25 minutos ou 50 minutos e você vai ir direto na minha agenda e marcar diretamente, vou fazer o pagamento ali mesmo, certo? E não vou deixar de falar da nossa comunidade VIP, a nossa comunidade que é um conteúdo totalmente exclusivo, separado do que vocês aprendem aqui nas redes sociais. Então, nessa comunidade, vocês vão aprender sobre internacionalização, porque criar um plano B, sobre a teoria das bandeiras, sobre os quatro passos para se tornar um brasileiro sem fronteiras, vídeos semanais exclusivos sobre as estratégias que eu tenho da teoria das bandeiras, sobre investimentos internacionais, blindagem patrimonial, isso é tudo vídeos semanais, tá? E a gente vai analisar como plantar a sua bandeira no Panamá, no Uruguai, no Paraguai, na Flórida, no Chile, na Argentina e cada vez mais coisas, tá? E além disso, vocês vão ter alguns bônus, 30% de desconto na minha consulta de 50 minutos, que a gente estava falando antes, e-book completo premium da teoria das bandeiras, não é aquele gratuito, tá? É um mais completo, 60 páginas. Vocês vão ter a gravação do primeiro congresso online que a gente teve, completo, duas aulas gratuitas do curso de imóveis que a gente tem, e acesso a todos os detalhes e valores dos processos internacionais, dos serviços que a gente presta, tá? Você pode escolher uma assinatura anual, que dividido por mês, né? Em 12 vezes vai dar apenas R$39,83, quase um pouquinho mais de R$1,00 por dia, ou você pode um plano sem compromisso de R$57,00 por mês. Se no mês que vem você não quiser, você simplesmente cancela. Lembrando que os dois planos têm renovação automática, você precisa cancelar antes da renovação. Certo, pessoal? Vamos falar sobre o porquê que você vai quebrar junto com o Brasil se você não tomar algumas medidas. Eu estava assistindo o vídeo do meu amigo aqui, Bruno Musa, no Minuto Musa. Esse vídeo aqui, que ele fala, o Brasil acabou o último a sair, apague a luz e feche a porta. Assista esse vídeo, tá? Ele tem uns 20 e poucos minutos. Ele analisa a questão dos juros, que pode ser cortado nos Estados Unidos, diminuído a partir de setembro e também na Europa. Isso pode ser beméfico para nós no Brasil. Porém, tem que se analisar o fator doméstico também no Brasil, que é como a gente trata nossas contas no Brasil, a nossa dívida com relação ao PIB. E ele demonstra que 90% do nosso orçamento é fixo. Você tem as despesas obrigatórias que você tem que pagar, salários, previdências, etc. E você não pode mexer nisso. Então, você imagina que você tem um salário de, não sei, 10 mil reais na sua casa e 9 mil reais, quando você recebe esse salário, já vai para despesas que você já tem, certo? E aí, mil reais, você pode mexer com isso. São despesas discricionárias, que é investimentos, é outras coisas que você pode fazer, comprar alguma coisa, etc. Só que o que acontece é que essas despesas obrigatórias estão aumentando aos poucos e está pressionando as despesas discricionárias, os investimentos discricionários, as despesas discricionárias. E o que vai acontecer? Aos pouquinhos, de acordo com alguns anos, isso vai apertar tanto que vai chegar ao ponto que 100% do orçamento vai estar direto para, comprometido para as despesas obrigatórias. O que vai acontecer é que ou a gente vai ter que se endividar pegando dinheiro emprestado ou aumentando a arrecadação, aumentando impostos, que é o que eles já estão fazendo. Eles não vão conseguir cortar o orçamento disso porque são despesas obrigatórias. Ou a gente vai ter que imprimir dinheiro, o que vai explodir o dólar. Então, essa é a minha visão, não é o que ele estava falando aqui. E a gente tem outra coisa que a gente tem que observar aí. Vocês já devem estar olhando que o dólar ali deu uma disparada com as bobagens que ele estava falando ali que o Lula também tem falado e etc. Eles ficam falando que vão cortar gastos e etc. mas a gente sabe que um governo progressista não corta gastos. O governo progressista quer ativar a economia com gastos do governo para ativar o consumo. E isso a gente sabe que depois a gente vai ter que pagar essa conta. Então, hoje em dia, os Estados Unidos estão segurando os juros em torno de 4%, se eu não me engano. Porém, o Campos Neto também está segurando os juros a 10%, 10,5%, 10,25%. Agora, se o Lula, e já está até conversando com o pessoal aí, o pessoal acho que não se tocou, que o Banco Central vai trocar os seus diretores a cada 4 anos, certo? E é por isso que no meio do governo Bolsonaro foi indicado o Campos Neto para ficar 4 anos e ali dentro também vai trocando os diretores, né? De tempos diferentes ali vai se trocando. Enfim, o Bolsonaro naquela época, na metade do governo, quando teve a independência do Banco Central, indicou o Campos Neto. Então, o Campos Neto chegou na metade do governo Lula, certo? Então, o governo Lula vai completar até janeiro dois anos reclamando aí do Campos Neto, que o Campos Neto está ferrando com o Brasil, etc. Mas ninguém está se ligando que, eu acho que pouca gente se ligou nisso, que a partir de janeiro do ano que vem, quem vai indicar o presidente do Banco Central, diretores, etc., vai ser o PT, o Lula. E esse diretor, ele não fica até o final do governo Lula daqui a dois anos. E sim, quatro anos. Mesmo que seja o governo de algum político, sempre político, de direita. Mesmo que fosse um libertário. Porque a gente quer a independência do Banco Central. Então, vocês vão ter que dar quatro anos para um progressista ser presidente do Banco Central e fazer o que quiser. O que, na minha visão, vai acontecer é baixar os juros para estimular o consumo. Se eles baixarem os juros de 10 para 5, por exemplo, mesmo que os Estados Unidos baixem para 3, 2, vai ficar muito colado com os juros de países desenvolvidos. Você vai pegar e vai olhar o risco que tem no Brasil, o risco de quebrar, e você vai dizer, risco da moeda e tudo, você vai dizer, você vai botar onde o seu dinheiro? Na Europa, nos Estados Unidos ou no Brasil? A Rússia aumentou os juros para 18%. Por quê? Porque tem o risco, risco guerra, risco Rússia, etc. Então, você tem que ter uma diferença nos juros para que o investidor coloque o dinheiro e seja recompensado pelo risco. Se, então, vou ter essa diferença, beleza, o Lula não quer. O Lula prefere não pensar nisso e prefere em aumentar o consumo. Aumentar ali o consumo no curto prazo, médio prazo, mas depois vai pagar essa conta. O que vai acontecer é o dólar disparar. O dólar disparando vai aumentar a inflação, certo? Vai aumentar a inflação, obviamente. Os custos das coisas, vai aumentar o dólar, né? Os custos de vários importados, vários insumos que a gente precisa importar vão aumentar e a inflação vai aumentar e lá na frente vai precisar aumentar os juros de novo, certo? E aí o Brasil vai estar quebrado por quê? Porque boa parte do poder de compra do brasileiro diminui, porque o brasileiro não diversifica o seu patrimônio no exterior. E eu vou dar um exemplo, certo? Vou dar um exemplo porque muita gente agora diz, ah, eu tenho conta na Avenue, eu tenho conta na Nômade. Muita gente agora diz que tem, mas pouca parte do patrimônio. Ah, eu tenho Bitcoin, cuidado, né? Pessoal, achando que Bitcoin vai resolver tudo na vida da pessoa. Não resolve tudo na vida da pessoa. Governo é dono de você. Você não está totalmente livre só tendo Bitcoin. Eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Eu tomei a decisão de ir embora do Brasil em 2014, quando a Dilma se reelegeu. Eu estava até olhando, foi dia 26 de outubro de 2014. Eu vou fazer uma festa esse ano, dia 26 de outubro de 2024, comemorando 10 anos da melhor decisão da minha vida, certo? Eu já tinha vivido no exterior, tá? Eu já tinha uma bagagem, eu já tinha experiência de ter vivido na Califórnia, ter passado um tempo estudando inglês no Canadá, então eu já sabia o que eu estava fazendo. Quando eu decidi sair do Brasil, o dólar estava 2,20. E eu já tinha feito uma viagem, isso foi uma viagem de compras, na realidade, e de passeio. Fiz Miami, Nova York e Londres, fiz na mesma viagem. Logo quando eu tinha me formado na segunda faculdade que eu fiz, que foi de economia. E foi em 2011, e o dólar estava 1,60. Como eu me formei em economia e percebi que o dólar saiu de 1,60 para 2,20, e a Dilma se relegindo naquele momento, eu percebendo que a China já não comprava tanto mais do Brasil e que o Brasil poderia entrar numa crise por tudo que a Dilma fez naquele momento e a Copa do Mundo chegou ali, está a desgastância, etc. Eu pensei, vou sair do Brasil, vai dar merda e vou levar tudo que eu tenho. Eu saí, o dólar estava 2,20 e já estava olhando uma grande perda de 1,60 para 2,20, certo? E naquela época era mais difícil você ter uma conta no exterior e tal. Eu tinha, porque eu tinha vivido na Califórnia, eu tinha uma conta no Bank of America desde 2006. Desde 2006. Então, eu podia colocar o dinheiro lá. Muito fácil. Eu tinha mantido o meu Social Security, que eu já tive uma OPT, uma permissão de trabalho desde aquela época. Eu já tinha Social Security, eu já tinha tudo. Eu já tinha cartão de crédito nos Estados Unidos, mas não tinha todas essas fintechs e coisas boas que tem hoje em dia. Então, eu comecei a tirar o meu dinheiro, certo? Comecei a tirar o meu dinheiro e fui embora com tudo. E aí, eu vi tudo acontecer. Teve o impeachment a dia, todo mundo fez festa, achando que tudo ia melhorar. Aí, o dó foi a 3. Mesmo do governo Bolsonaro, o dólar foi a 5. Chegou a perto de 6. Vem pandemia e tudo. E aí, eu acho o mais engraçado é o brasileiro chegar pra mim, principalmente nos comentários, e falar grandes bobagens, dizendo que os Estados Unidos estão caríssimos e dizendo que o Uruguai é caríssimo pra viver, que é fria, que o Uruguai é ruim pra viver, porque é caro. Pessoal, não é o Uruguai que é caro. É o brasileiro que ficou pobre, certo? Porque como é que o Uruguai seria caro? E eu me lembro muito bem que eu fui em 2010 pro Uruguai e eu achava as coisas normais, eu fiz um monte de compra lá, porque se eu fui em 2010 e o dólar, sei lá, tava 2, mais ou menos, 1,60, 2, eu fui no final de 2010, foi bem isso. De carro pra Punta del Este, tudo, aproveitei, fui pra Argentina e o meu dinheiro valia muito mais e não achei caro o Uruguai, certo? Daí eu fui em 2011 pros Estados Unidos, fui em Miami, Nova York, depois Londres e voltei tudo e achei normal também. Por quê? Porque o dólar tava 1,60. Achei tranquilo. Agora vem o brasileiro dizendo que a Disney está super cara, dizendo que é impossível viver no Uruguai. Não, o Uruguai não é um país super caro, porque a gente sabe, e eu acompanho muitos youtubers que trabalham com internacionalização de americanos, ajudando americanos a sair dos Estados Unidos, aí você vai perguntar, mas como que um americano vai querer sair dos Estados Unidos, sim, principalmente idosos, aposentados, eles saem dos Estados Unidos porque os Estados Unidos se torna caro para eles, porque eles têm aposentadoria que não aumenta o valor, né? E há inflação nos Estados Unidos, obviamente. Então um casal ali ganha na faixa de 5 mil dólares por mês e esses 5 mil dólares você vive como rei no Brasil, certo? Então esses americanos vêm morar aqui no Panamá, vão morar na Costa Rica, vão morar no Uruguai e acham super barato morar no Uruguai. Agora o brasileiro não acha super barato, por quê? Porque o brasileiro está quebrando, o brasileiro está perdendo o poder de compra. Agora vá perguntar para uma pessoa que vive na Suíça, ou no Reino Unido, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, se o Uruguai é caro. Não é caro. E o Brasil é mais barato ainda, o Brasil é um dos lugares mais baratos para viver. mais barato que o Brasil somente o Paraguai, certo? Então, ou Bolívia, sei lá. Então assim, a cidade de São Paulo é uma cidade que é uma das mais caras do Brasil, porém, é uma cidade que se compara aqui com o Panamá. que o reflexo disso para um americano é, nossa, que barato viver no Brasil. Eu pego, ganho 5 mil dólares, um casal de aposentado ganha 5 mil doses nos Estados Unidos, chega no Brasil com 30 e poucos mil reais, 30 mil reais. E com 30 mil reais, querendo ou não, o casal de aposentado vive muito bem, vai viver lá no Nordeste, vai viver em Santa Catarina. Santa Catarina do cara vai viver muito bem, não é? Só que ele não vai querer viver no Brasil, não vai querer. Vai querer viver no Uruguai, vai querer viver no Paraguai, porque é muito mais seguro. No Chile, talvez. Então, pensem bem o que está acontecendo com o patrimônio de vocês. Aí vem outra coisa. Eu vou colocar meu patrimônio fora e vou continuar vivendo no Brasil. Outro erro. Outro erro. Por quê? Porque eles conseguem, ainda assim, tirar o patrimônio de você. Você vai dizer, como se o meu patrimônio está fora do Brasil? É o novo socialismo, pessoal. É através de impostos. O governo primeiro é dono de você. Se você não tem outros governos, se você não se diversificou com outros governos, que nem eu fiz, por exemplo, e a gente faz ajudando várias pessoas, eu tenho os Estados Unidos, eu tenho o Panamá, eu tenho o Uruguai e eu tenho o Paraguai. Se você não se diversifica dessa forma, o governo é dono de você, certo? Então, você põe o seu dinheiro nos Estados Unidos e continua sendo residente fiscal no Brasil. O Brasil vai inventar leis, vai mudar as leis, dizendo que vou taxar o seu dinheiro que está nos Estados Unidos. Aí você vai dizer, não, não vou pagar. Eles não têm condição de pegar, confiscar o seu dinheiro nos Estados Unidos, mas eles vão pegar alguma coisa que você tem no Brasil, que provavelmente você vai ter alguma coisa. Alguma coisa você vai ter. Você vai ter uma casa, você vai ter um carro, né? E se você não pagar o dinheiro para a receita, multas para a receita federal, etc., eles vão trancar sua conta no Brasil. Se você tiver 5 mil reais ou 3 mil reais, você vai um belo dia tentar acessar sua conta e não vai conseguir. Você vai ficar com o nome sujo no Brasil. Ah, mas o meu dinheiro está tendo nos Estados Unidos, eu vivo dessa forma. Beleza, você vai pegar um cartão de débito e vai viver com o nome sujo no Brasil. Vai ser isso que você vai ter que fazer, mas eles vão sempre ficar tentando ferrar com você. Não vai deixar você tirar um passaporte, não vai deixar você dar saída fiscal nunca mais. Então, além de colocar o seu dinheiro fora do Brasil, você tem que dar saída fiscal do Brasil. Porque se você der saída fiscal do Brasil, você não vai mais declarar nada para o Brasil. Tudo que você tem em diversos países, você não vai declarar. E você vai poder aproveitar do mercado brasileiro, vendendo para o Brasil, tendo sua empresa no Brasil, se você quiser. Vai ter que ser de lucro presumido. E também, a única coisa que vai ser ruim para você, é que você vai ter que ficar menos de seis meses no Brasil. Mas, com a proximidade que tem em vários países, você pode ficar seis meses no Paraguai, seis meses no Uruguai, seis meses no Chile. Com voos diretos de duas horas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você decide dar saída fiscal do Brasil, e você mora em São Paulo, Porto Alegre, Santa Catarina, ou aqui no Rio de Janeiro, ou aqui no Paraná, voos do Uruguai para esses lugares aqui, é duas horas e meia. Se você está aqui no Chile, Santiago, Porto Alegre dá três horas, São Paulo dá três horas e meia. Assunção, São Paulo, não chega a três horas. Então, você está nessa região de que você pode ir e voltar o tempo todo. O importante é você ter um domicílio. É você tirar os seus documentos e deixar de ser turista nesses lugares e ter um apartamento lá. Assim você, alugado pode ser, assim você apresenta para a Receita Federal que você não é mais o residente fiscal. Você não vai ter conta bancária pessoa física, a não ser uma conta bancária não residente, que tem um banco que se chama Banco Rendimento, que vocês podem procurar aí, que é um banco que tem uma conta corrente não residente mais barata, porque de bancos tradicionais vão ser mais caros. Mas, enfim, vocês podem ter ou tudo na empresa patrimonial de vocês, se vocês quiserem. E aí vocês vivem a maior parte do tempo fora do Brasil. Está acontecendo muito com vários empresários indo para o Uruguai, por exemplo. E a gente ajuda vocês, a gente faz todo o processo para vocês, se vocês quiserem. Ou para o Paraguai, ou para o Chile, ou para o Panamá, ou para a Costa Rica, ou se você quiser largar tudo de mão, Estados Unidos. Certo? Também estamos começando a fazer a Argentina. O nosso foco, pessoal, é a América Latina, porque a América Latina é o que está mais próximo da gente. A gente quer ficar perto da família, a gente sabe disso. Então, a gente faz muito o Conessu, o Mercosul. É a estratégia do fuso horário. É a estratégia de você ficar perto da bandeira família. Se você quiser manter o seu plano de saúde no Brasil, é a bandeira saúde que você vai ter no Brasil. Certo? Agora, você deixar o seu patrimônio... Na minha opinião, você tem que deixar 95% do seu patrimônio em dólar. Dólar, aí você vai dizer, mas o dólar está tendo inflação, está sendo corruído, é melhor deixar em Bitcoin. Pessoal, o dólar tem inflação como sempre teve, sempre teve. Mas é das moedas, uma das que menos tem inflação. Se você vai pegar, sei lá, franco suíço, talvez seja o melhor. Mas enfim, tem em dólar, porque Bitcoin é um risco muito grande. Você não vai ter todo o seu dinheiro em Bitcoin. Pode ter uma boa parte. Por que não? Mas Bitcoin é um investimento, não é uma moeda. Então, você vai lá e tem o seu dinheiro em dólar. Tenha um percentual só pra você ter o seu operacional no Brasil. Mas deixa o seu dinheiro fora. Ah, mas eu não tenho muito dinheiro, eu não sei como começar. Aqui na descrição, nós temos um link pra você abrir uma conta na Wise. Você pode começar com a Wise. A Wise é uma fintech que permite você ter contas em diversas moedas. Aqui eu estou dando pra você uma transferência gratuita, sem taxas. Se você fizer uma transferência de 300 dólares pra cima. Então, dá uma olhada aqui no meu link. Mas já é uma forma de começar. A gente abre contas pra você aqui no Panamá, sem você ter que vir aqui, por exemplo. Tanto sua pessoa física, quanto da empresa. Não é barato. Por quê? Porque você está abrindo uma conta offshore, sem ser residente. Isso é muito difícil hoje em dia, tá pessoal? Ou você pode ir até o Uruguai e fazer a mesma coisa. Ou você faz a residência no Uruguai e ter sua conta lá. Ou no Paraguai. No Paraguai você tem que ter renda dentro do Paraguai. Então, você pode... A gente também vende imóveis, tá? Em vários países. Por exemplo, no Paraguai, no Uruguai, na Costa Rica, na Flórida. Então, se você tiver uma renda, por exemplo, no Paraguai, de imóveis, imóvel alugado, seja longo prazo, pra um brasileiro que vive lá, ou Airbnb, você tem essa renda, você vai poder pagar os seus impostos de IVA lá e você vai poder ter a sua conta bancária lá. Então, você vai ter uma renda em dólar. É importantíssimo que você passe a ter essa renda em dólar. Não só guardar o seu dinheiro, mas que você tenha renda. Porque no momento que o dólar chegar R$6,00, R$7,00, R$8,00, aí sim você vai perceber que você vai estar perdendo todo o seu poder de compra. Todo o seu poder de compra e vai ficar difícil até de você viver daqui a pouco no Paraguai. Você vai achar caro estar vivendo no Paraguai. E é assim que a gente vai virando uma Venezuela. Aí você vai dizer, impossível de acontecer isso. Já aconteceu no Brasil. A gente já teve inflação de mil por cento no Brasil ao ano, tá? Então, pense bem. Porque governo progressista a gente já teve no Brasil. A ditadura militar, tá? Nós já tivemos governos que destruíram a moeda. Por que não esse que está com mais cara de fazer isso? Certo, pessoal? Então, eu sugiro vocês a vir falar comigo. Se vocês querem que eu ajude vocês a qualquer um desses processos. Se vocês quiserem entender mais sobre a teoria das bandeiras, baixe um e-book gratuito. Ou participe da nossa comunidade, tá? Porque praticamente é de graça. Sem risco, na realidade. E dentro dessa comunidade você vai ter todo esse conteúdo. O e-book VIP, tá? O e-book premium da teoria das bandeiras. E também vídeos semanais, entrevistas, que não estão aqui no nosso canal de YouTube. Certo, pessoal? Sugiro você seguir o Brasileiro Sem Fronteiras no Instagram. Carlos Schreier também no X. E sigam lá o Bruno Musa no canal dele, porque o canal dele é muito bom. Certo, pessoal? Esse vídeo, então, vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma